Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Música Obra de tratamento de esgoto, como é que está? Semana passada, na sexta-feira, houve aquela situação, que houve um capítulo a mais aí, né? Que daí o Compema já tinha feito a provocação ao Ministério Público, né? Com relação ao convênio entre a Corsã e o município, que não estaria andando, não estaria sendo realizado. Como é que ficou essa situação que você recebeu hoje? O que o Compema te mandou? Esse TAPES foi tido sempre como uma vergonha estadual, no sentido de não aproveitar o que foi feito aqui. E eu quero voltar lá atrás na estação de tratamento, no tempo do governo Alceu Colares, quando veio isso para TAPES. Exato. Veio, sem um estudo social, implantaram numa área que abrigaria ali a oportunidade de tratar 400 casas apenas, né? E dessas 400, só tinham 37 ligados a ETE. E que ficou na área urbana, né? E que ficou na área urbana e que nunca ninguém fez nada para que isso funcionasse. Passou governos e governos e governos e nunca houve o tratamento dessas 400 casas, tanto que ficou obsoleto aquele tipo de tratamento. Sim. Bom, aí o prefeito anterior fez uma renovação de contrato com a Corsã, que eu entendo que há que tenha expertise para tocar esse negócio. Bom, fez o contrato e aí nós ficamos esperando o tal de projeto, que era o separador lá, antes de uma galeria. Uma galeria. Antes, na última rua, onde trataria... João Ataliba Wolf, ali na Orla. Onde trataria o nosso esgoto misto. Sim. E puxaria esse esgoto para a estação de tratamento, enfim. Aí descobrimos que a estação de tratamento não tinha mais licenciamento. E que precisava ser reformada, né? E precisava ser reformada. Bom, aí, tratativos daqui, tratativos ali, não adiantava reunião com o presidente Presser. Eu vou te contar aqui exatamente o que aconteceu. Procurei o Marcos Vinícius, nosso graças a Deus, um do PP do meu partido mais rival de Itapes, mas do PP, entendendo o espírito democrático que uma cidade que ele tem aqui é esposa, que ele praticamente mora aqui. E ele é do Estado, né? E é do Estado, exatamente. Ele é para todos nós, né? E aí, aproveitando esse convívio com ele, digo, Marquinhos, nós precisamos resolver isso. Mas eu te digo, eu não quero ir no teu presidente. No teu presidente não adianta. Ele só enrola, é um sabonete. Sim. Aí ele diz, bom, ele vai sair de férias e tal, quem sabe nós vamos tratar com Marcos Vinícius Caberlon. Caberlon. E realmente nós fomos lá. Eu fui com o contrato na mão e joguei para eles o seguinte, eu vim aqui para nós rasgar esse contrato e refazer um contrato que não está sendo cumprido. E aí, depois, entrei de uma maneira assim, meio até ríspida, eu diria. E o diretor disse, não, prefeito, vamos calmar e vamos resolver o que nós podemos fazer. Eu expliquei, digo, hoje nós estamos levando água de pipa de um jeito precário para duas comunidades que não tem. Aí eu vou para essa serra toda e enxergo caixa d'água da Corsã, caixa d'água da Corsã. Por que não pode ter uma caixa d'água da Corsã lá nessas comunidades? Mas por que não tem lá? Que distância fica a exódico? Um fica a seis quilômetros e o outro deve ficar quatro e pouco. Dá para nós estender a rede. Levantou o telefone, na nossa frente, no meio da reunião, vamos tratar por item aqui. Levantou o telefone, ligou para uma equipe e na outra semana já estava aqui a equipe fazendo um levantamento do plano altimétrico para fazer essa extensão. Começou a andar um processo. Isso já está em andamento? Já está em andamento. Segundo processo, toda a troca dos canos de amiento de toda a cidade. Criou aquela parafernale e incomodação aqui, abrindo rua daqui, abrindo rua dali. Cumpriram com isso também. Já foi trocado todos? Já foi trocado, dessa parte central. Da parte central. É onde eles tinham dentro do plano. Sim. Expansão lá no Parque Municipal José Cláudio Machado. Já foi feito também. Ponto. Mais um item que não está contemplado aqui. Certo. E qual era a segunda parte? Era reformar e licenciar a ETE. Para poder fazer um tratamento diferenciado, para poder pegar nosso limpa-fossa aqui. Qual foi o meu pedido? Um caminhão exclusivo para Tapes, para fazer o limpa-fossa aqui. Onde resolveria o problema da PINVEST, resolveria o problema da nova Tapes e os nossos. E as nossas fossas aqui dentro da cidade. Se não tiver o excesso dentro das fossas, não tem o que ir para dentro da lagoa. Mesmo se não tivesse tratamento nenhum. Se nós limpassem as fossas aqui de todas as nossas casas e tivesse uma vez por ano limpada a fossa, nós não teríamos o excesso que tem hoje dentro da lagoa. Porque o limpa-fossa, ele tiraria a parte... Sólida. Sólida, né? Exatamente. Vai lá para o fundo de novo, fica limpa a tua fossa, até encher de novo, tu limpando uma vez por ano, nunca mais. Tem fossa aí que tem 10, 15 anos, nunca foi limpa. Então, pela primeira vez na vida, eu vi andar o processo. Só que o promotor, e cumprindo a função dele, ele quer que esteja no processo e no papel. Se não está no processo e no papel, não existe. Existe tratativa com quem se, daqui a pouco esse governo sai fora. Exato. E aí eu fico pendurado no pincel, eu, por omissão. Eu fui até a corção e fiz isso que eu tinha te falado aqui, de chegar lá para rasgar o contrato. E aí eles disseram, ah, mas vai ser muito difícil o Estado licenciar para esgoto misto. Digo, pô, então por que vocês fizeram um projeto de esgoto misto e agora que está pronto o projeto, vocês vão enrolar de novo? Porque se nós mudar para o separador absoluto, vocês vão fazer um novo estudo. Esse novo estudo vai levar mais um ano. Terminou o mandato. Novo projeto. Terminou o mandato. Aí entra alguém novo. Resolve mudar. Até ele tomar o conhecimento, de tomar a decisão, de começar a estudar o projeto, lá se vai mais dois anos. E quando tu vê, passou o meu mandato dois, passa o do outro que vai chegar, não sei quem vai ser, mais um, e vai mais outro e não vai sair nada nunca, como não saiu até agora. Então, pela primeira vez eu vi funcionar isso aí. Então, vai ser tratamento em lodo ativado, que muda o projeto. Aí vem a parte de engenharia deles, que eu não sei que tempo leva, que nós estamos pressionando. Isso eu pressiono, telefone direto, visita várias, agora eu tenho que colocar no papel para o promotor não abrir uma ação civil pública e eu não tenho nada no papel para dizer. De boca é muito fácil. E por imporabilidade ele tinha... É, e ele está fazendo o papel dele. Ele tem que fazer esse papel. Por isso ele está aqui. Então, ao contrário de ter medo da promotoria, eu sou o primeiro a me colocar à disposição, exatamente para procurar, porque eu procuro ele. Isso pode evitar dor de cabeça mais para frente. Sem dúvida nenhuma.